Chá de coca, bebida dos campeões, tamo aqui tomando um cafezinho bala, grazi com seu chá de coca, beco com seu chá de coca Tamo aqui no salar de Itacama, tomamos um café bala aqui Acabamos de ver uns flaminhos ali, vocês vão ver as fotos depois, tem uns lagoinhos aqui Tudo é sal, o lugar realmente é meio surreal, tamo meio que numa cabaninha aqui Preparando pra subir né? Preparando pra subir, nós vamos subir a 4 mil metros com as lagoas altiplãs